Voltamos! Os buquês são um item fundamental para a noiva no seu casamento, pois simboliza fertilidade e serve como uma espécie de amuleto contra o mal-olhado. Por isso, se fez tão indispensável. Muito boa noite, você que está conferindo o nosso programa Noivos News. Eu sou a Nadine Campo e hoje estou vindo para você com uma matéria interessantíssima sobre um item fundamental no casamento de extrema importância, tem um valor também sentimental muito grande para a noiva. Esse item é o buquê e ninguém melhor para falar sobre esse assunto que é a nossa parceira do nosso programa Noivos News, a Erika Martins. Boa noite, obrigado pelo convite. O que é que deve ser observado na hora de fazer um buquê? O buquê tem que combinar com a noiva, com a sua personalidade, com o seu vestido, com o seu tipo físico. Vamos supor, um buquê durante o dia, ele pode ser cores vibrantes, cabe perfeitamente o amarelo, a laranja, o rósio, o mix de cores, perfeito. Já no final de tarde, ele já cai um pouco, com os tons mais rosa-chá, o laranja, aquele laranja mais seco, o rosa seco. E à noite, cabe sim o vermelho, mas aquele vermelho mais fechado, o branco, o verde, o próprio buquê verde, um buquê rosa-chá, mas com cores mais secas, tons mais secos, sem ser tons tão vibrantes como o amarelo ouro, como aquele laranja cheguei. Boa dica, Erika. Agora a gente está falando tanto de flores que eu já estou morrendo de vontade de ver. Eu sei que você preparou muita coisa linda para mostrar para a gente. Só que nós temos mais uma surpresa para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Decidimos fazer aí uma mescla do buquê com o vestido. Afinal de contas, é sempre muito importante você saber que tipo de buquê fica bem com determinado vestido. Se é um vestido mais para o dia, um vestido para o fim da tarde, um vestido para a noite, enfim. Ele é um vestido, tomara que caia, com esse drapeado aqui em cima, com esses detalhes bordados e flores do busto até a cintura. Então eu vou dar um exemplo aqui prático, certo? Vamos colocar aqui o buquê, a noiva era entrando com o braçado, certo? Quando a gente coloca o buquê aqui, simulando ela entrando com o braçado, a gente vê que como fica confuso essa informação. Bastantes informações nessa parte superior da noiva. O drapeado, esse babado, os cristais, as flores, isso deixa muita informação. Quando a gente olha, a gente olha assim, poxa, tem coisa demais aí. Basta colocar esse mesmo buquê para baixo, simulando um cascata, que a gente já vê que dá uma continuidade. É como se esse trabalho, essas flores caíssem e rebustassem em cima do buquê. Esse vestido, ele cabe tanto um cascata, mas nesse formato, que é um formato mais duro, mas sem ser aquele cascata com bastante ponta, ramagem, que eu acho que já fica em formação demais. Como também cabe um buquê redondo como esse, um buquê romântico, gipsofila, rosa chá, que você, que a noiva, pode entrar aqui, levando tranquilamente. Bem, esse vestido que nós vamos colocar, ele é um vestido puxando pro pérola, com um trabalho de rosas coloridas, né? Um tom meio salmão com verde. Ele é um vestido adequado para o dia, para o final de tarde. Então, a gente vai usar esse buquê rosa. Que se a gente usar esse, vai ficar num tom muito alaranjado no vestido. A gente vai usar o rosa exatamente para quebrar um pouco esse tom e acentuar as cores do vestido e que estão nesses bordados do vestido. Érica, eu acho que a gente mostrando o modelo desses dois vestidos, junto com os buquês, deu para visualizar melhor o que é que pode, o que é que não pode. Com certeza a gente conseguiu tirar muitas dúvidas de diversas nuvens que estão nos assistindo nesse momento. É por isso que eu te agradeço demais a presença aqui no nosso programa, mais uma vez. Pelo seu trabalho lindíssimo, parabéns. E a gente agradece também a Solange Sado, que gentilmente cedeu esses vestidos maravilhosos. O seu espaço aqui no seu ateliê, onde a gente foi tão bem recebida, como sempre também, para estar fazendo essa super matéria para você. Muito obrigada, Érica. Um prazer estar aqui. Sempre estou aqui disponível para atender isso. Maravilha! Você continua conferindo o nosso programa e não perde sempre coisas maravilhosas e dicas importantíssimas para você no Noivos News.